Sagrado Coração de Jesus Ressurreição de amor, fonte de luz Mostra teu favor, coração de amor Vitória na cruz Sagrado Coração de Jesus Ressurreição de amor, fonte de luz Mostra teu favor, coração de amor Vitória na cruz É o Santo Deus Altíssimo É todo amor, verdura e doação Pra nos salvar, aniquilou-se além da cruz Mostrou que é todo coração Sagrado Coração de Jesus Ressurreição de amor, fonte de luz Mostra teu favor, coração de amor Vitória na cruz Coração Santíssimo É o próprio ferro nos amando aqui Na doçura do sol A dor que faz O próprio céu nos amando aqui O próprio céu nos invadir Coração Santíssimo Coração Santíssimo Coração Santíssimo Coração Santíssimo Coração Santíssimo Vitória na cruz